É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar Eu fui burro, eu achei que podia pisar ali, né? Mas não podia E essa merda de barco não acaba nunca Sabe por que não acaba nunca? Porque eu não paro de morrer uma hora Eu tenho um probleminha Eu não sei, vamos logo, vamos, vamos, só vamos, vamos, só vamos, só vamos Pera Arregou Onde está teleporte? Onde está teleporte? Vamos nessa... Vamos nessa bosta Vamo voltar aqui de novo, que deu merda, né? Cê me dá merda, por que não vai dar? Ah, não teve могу Vamos passar aqui, vai Vou passar muito mais água Do que eu já passei Ok, não vai ter jeito Vou ter que pular pra cá Também não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim Certo, tá muito certo Muito certo, muito certo Vamos continuar Só vamos ver Só vamos, só vamos Devagar pra não morrer É melhor ir Porque a raiva Ela pode transformar isso em merda Vamos pegar logo a merda do checkpoint A gente ganha No final a gente perde Bom, vamos vir aqui Eu não sei, vamos, só vamos Só vamos Bom, aqui a gente pula Morre, porque uma hora a gente vai morrer É mesmo, é? Que não é tão fácil Não é tão fácil Nunca é tão fácil Nada é fácil Tudo é difícil É mentira Então É isso Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Quase morrer É porque é mesmo, né? Se você morrer É assim, mano É assim, é assim É, é assim É, ó Entrei na merda Na cabeça do Lube Vai cair Mais uma vez Mano, isso não tem fim Vamos passar aqui, mano Caramba, mano Caramba Caramba Vamos de novo, vai A gente vai ter que ir Não tem, né? Como não passar Se não passar não dá, né? Você é o bicho é o mesmo, hein, doido Não passava logo isso aqui Porque a gente não passar muito Mais a hora aqui A gente já passou Eu tenho probleminha Descemos Bloquemos Aff, fome, fome, fome Aí, acabe Minha mãe do céu Não entendi essa parte Eu juro pra vocês Que eu não entendi essa parte Mano, eu tô de brincadeira O jogo tá de brincadeira com a minha cara É, realmente Eu não encostei no negócio Eu acho que eu acabei de entender Não pode pisar nesse doido escuro Exatamente Acabei de entender a fúria que eu tenho Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram É de errar É de errar Não Também É de errar É de errar E também não saber O que será que ele quis dizer, hein? Bom, de uma coisa eu tô sabendo Tô com raiva de tudo Bom, então Vamos tentar não pisar na merda do verde escuro Porque não tem como não pisar Mentira Não tem Deve ter uma forma, né? Mas eu não sei Bom, passamos Vai acabar Pelo menos É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vaca